E o multicampeão Bernardinho não é mais técnico da seleção masculina de vôlei do Brasil. Essa notícia é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. A decisão foi tomada pelo próprio treinador e anunciada hoje em coletiva na sede da CBV. Foi anunciado também o nome do substituto, Renan, que foi ponteiro da geração de prata dos Jogos Olímpicos de 84. Depois do ouro dos Jogos do Rio de Janeiro, Bernardinho tinha recebido o convite para continuar à frente da equipe, mas está cansado depois de 16 anos à frente da seleção e acumulando também a função de treinador do Rexona no Rio de Janeiro. Ele também quer passar mais tempo perto da família. Nos quase 16 anos à frente da seleção, Bernardinho conquistou 28 títulos de relevância, sendo três mundiais, duas Copas do Mundo e duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Bom, o Bernardinho dispensa apresentações, todo mundo sabe do que ele é capaz. Surpreendeu nessa saída, surpreendeu o mundo do vôlei, surpreendeu os torcedores, surpreendeu os jogadores. O Bernardinho tem uma vasta história. Precisa saber agora onde ele quer ir, se é realmente só descansar ou tentar voos em outras áreas. A competência a gente já sabe. Ninguém consegue ser campeão tantas vezes por acaso. E com gerações distintas, a gente deu a oportunidade naquele Mesa Redonda Especial Olímpico que a gente fez, numa matéria que o Gavine fez, de mostrar a humildade dele, inclusive de mudar a postura, porque a geração que ele estava trabalhando tinha uma reação diferente do que a geração que ele trabalhou no passado. Quer dizer, uma geração que funcionava melhor na pancada, na cobrança, no grito, nesta já não assimilava bem. Quer dizer, e ele teve essa capacidade de enxergar isso e mudar. Isso é o mais interessante. Então, ele fala assim, eu sou assim e não mudo. Para no tempo. Por isso que o Bernardinho tem sido sempre campeão. É um ciclo que se encerra, um ciclo extremamente vitorioso. Os números comprovam, o currículo do Bernardinho comprova isso. Foi uma passagem brilhante e agora vem uma nova etapa. E nessa nova etapa vem uma pessoa que é do meio, realmente. É uma pessoa profundo conhecedora. O Renan é um técnico ainda comparado com o Bernardinho em início de carreira. Mas é uma nova etapa. A seleção brasileira passa ela toda por uma reformulação. E a gente torce para que tudo acabe dando certo nesse novo caminho de comissão técnica e de novos jogadores. Muitos já pararam. O próprio Escadinha também já encerrou a participação dele na seleção. Enfim, é uma nova seleção. E já que se vai começar, que se comece com um novo comandante. Já que o Bernardinho, por mérito, optou por encerrar o ciclo na seleção brasileira. Parabéns ao Bernardinho por tudo o que fez. E continua fazendo ainda para o voleibol brasileiro.